Quando eu percebi que Dylan era filho de Will Smith, aquele pirralhinho no original, minha cabeça explodiu porque eu não tava esperando isso. E eu fiquei, porra, será que vão trazer Boomer, aquele cachorro que sobrevive à explosão de volta? Mas aí depois eu percebi que o filme se passa 20 anos depois do original. E Boomer com certeza tá morto. Só assim pra Hollywood matar um cachorro, né? Independence Day, o ressurgimento, é a continuação do filme original de 1996. Ou seja, 20 anos atrás saiu o primeiro filme. Mas o bacana é que o filme utiliza essa passagem de tempo na própria narrativa, pois 20 anos também se passaram no mundo de Independence Day. E uma das coisas mais legais desse filme é ver as criancinhas que a gente viu em 1996 serem adultos na continuação. Ver o filho de Will Smith, ver a filha do presidente, e ver no próprio rosto a passagem de tempo dos personagens que a gente tanto gostava. Não precisar de maquiagem. Isso, pra mim, que gosta muito do filme original, funcionou bastante. Então, qual é a premissa do filme? A humanidade vive 20 anos sem conflitos. Olha só que maravilha. 20 anos sem uma guerra. Porra, eu posso estar sendo muito idiota e muito babaca, mas... Se uma invasão alienígena conseguir atingir esse alvo... Pode vir. Após o ataque de 1996, a humanidade meio que fez uma engenharia reversa com a tecnologia alienígena e desenvolveu um mundo melhor em todos os sentidos. O mundo está um verdadeiro conto de fadas... Quando a nave do tamanho do caralho chega. O que vem depois disso é o que você imagina em um filme como Independence Day. Cenas de ação, nave voando, explosão, discursos calorosos, gente batendo continência, a bandeira americana flutuando e vamos matar esses filhares da puta desses alienígenas. É isso que você vê. Liam Hemsworth é o protagonista do filme. E você consegue ver que ele tenta emular o carisma de Will Smith e a personalidade bonachona e... Mas, porra, Will Smith é o maluco no pedaço, Will Smith é homem de preto, é o senhor 4 de julho, porra. Liam Hemsworth tem que suar muito pra chegar onde o Will Smith chegou. Pra mim, o grande problema do filme é que ele é chato. Infelizmente, o filme é meio chato. As cenas de ação quase empolgam, mas tem muito personagem secundário que precisa ser desenvolvido pra ser interessante e a gente não tem tempo pra tanto personagem coadjuvante e o filme fica um pouco tedioso. E o roteiro sofre de um problema seríssimo que são diálogos de exposição. Todos os diálogos explicam alguma coisa. O roteiro é tão explicativo que tem uma linha de diálogo mais ou menos assim. Eu não tô brincando, não. Você lembra do Dr. Okun no filme original que é enfocado e fala com alienígena, cabelo longo, grande, branquinho? Pois bem, ele tá em coma no hospital, o marido dele entra no quarto e fala Olha só, meu querido, você está em coma 7.300 dias. Então, quando o roteiro não confia na inteligência do público, pra mim já é um cartão amarelo. É verdade que o filme pega um pouquinho o ritmo lá pelo seu terceiro ato. Quando as coisas estão acontecendo e as explosões estão... Fica meio que empolgante. Mas até isso acontecer... É chatinho. A grande verdade é essa. O quanto você vai gostar desse filme vai depender de sua ligação com a obra original. No meu caso, eu sou um fã do filme original. Eu adoro aquele filme, eu sei os diálogos dele, eu sei o discurso do presidente quase todo de cor. Então, pra mim, ver Jeff Goldblum de volta, ver Bill Pullman, ver o pai de Jeff Goldblum, ver Vivica A. Fox de volta, perceber que Dylan é o filho de Will Smith, ver a foto de Will Smith na Casa Branca, tudo isso, pra mim, era meio que um abraço gostoso. Pra finalizar, sem mais delongas, pra mim, Independence Day, o ressurgimento, é a definição perfeita de um filme que vale a pena ser assistido no Netflix. Então é isso, galera. Fiquem ligados que o próximo vídeo do Teclado é um estudo de como nasceu o zumbi moderno. Eu faço todo um paralelo histórico, artístico. Então, se você gosta de The Walking Dead ou de qualquer coisa que tenha temática zumbi, fique ligado que tá muito bacana esse vídeo. Antes de ir, eu recebi isso hoje no correio. A editora Edra, que é parceira do Teclado, mandou o primeiro livro. Eu vou ler, vou fazer uma resenha, vou fazer um vídeozinho falando sobre ele. Muito bacana, obrigado, editora Edra. Galera, entra lá, faz sua compra, ajuda o Teclado, ajuda esse editora, que é parceira da gente. Eu vou fazer um vídeo unboxing depois, eu tô suando aqui, quero tomar um banho. Acabei de assistir o filme, quero chegar em casa e descansar, ainda tenho que editar essa porra. Enfim, se você gostou do que você viu, aperta o like, aperta o subscribe. E não esqueça de compartilhar o Teclado sempre que puder, beleza? Eu fui!